Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A educação infantil é a etapa mais importante do desenvolvimento humano. Então, nós estamos com os professores da educação infantil para falar sobre a importância da formação continuada dos professores. Que perfil é esse de professor que trabalha hoje com as crianças? Por que as crianças vêm na mais tenra idade já para a escola? Então, quais são os objetivos de aprendizagem? E à tarde eu vou falar sobre a questão do brincar. Por que ainda é muito importante o brincar? E que brincar é uma coisa muito séria. Que as crianças estão perdendo essa identidade da própria infância, né? Então, para a educação infantil nós vamos inovar bastante. Primeiro, desemparedar as crianças. Levá-las à exploração mais do meio externo, né? Da área externa da escola. Para que as crianças brinquem livremente com folhas, plantas, galhos. Que possam subir em árvores para que ela tenha um desenvolvimento integral. Porque só o confinamento na sala de aula é prejudicial para o desenvolvimento neuronal das crianças. E segundo, nós vamos trabalhar um pouquinho com a perspectiva de Reggio Emilia. É uma abordagem da melhor pré-escola do mundo há muitos anos na Itália. E que o Brasil agora vem trazendo essa discussão. E daí nós vamos falar um pouquinho da exploração e da brincadeira com essa abordagem. Então, nós queremos crianças mais criativas, mais autônomas. E é sobre isso, eu vim discutir teoricamente com elas. Para que elas possam levar em prática, colocar em prática. Como é que tem sido a curiosidade aqui dos educadores do município? O que é que eles buscam ter mais conhecimento? Eu vejo que hoje o grupo da educação infantil está um grupo bem bacana. Elas estão interessadas em diminuir a distância entre a teoria que a gente estuda tanto. E a prática na sala de aula. E desmistificar um pouco que a educação infantil tem que escolarizar. É só letra e número, é só alfabetizar. Muito pelo contrário. Nós precisamos resgatar a infância. Porque nossas crianças estão ficando muito tempo diante da televisão, por exemplo, do celular. E isso tem trazido prejuízos, como por exemplo, a fala. Então, está atrasando a fala, a parte do movimento corporal. Então, hoje nós vamos trabalhar tudo isso. Hoje a gente tem aqui o público de professores de educação infantil. Que estão aqui hoje, vão passar o dia todo aqui em formação. E a importância é que se nós queremos mudar a educação, nós temos que ter formações e temos que estudar. Senão, não vai ter como nós fazermos essa mudança. Ela falava agora há pouco, no início da formação, que as crianças de hoje não são as mesmas crianças da época que a gente foi criança. A gente sobrinha árvore, a gente pulava de muro. Então, a gente tinha todo um desenvolvimento global, corporal, que as crianças de hoje não têm. A importância do lúdico, do brincar com a criança, de tu levar a criança para a rua, de tu ensinar a criança que ela pode subir numa árvore, que ela pode subir no muro, se tirar de um muro com segurança, é essencial. E é exatamente isso que ela está passando para o pessoal aqui. Antigamente, a gente entrava na escola com sete anos, na primeira série, e em quatro meses a gente era alfabetizado. Hoje, as crianças têm um ciclo de alfabetização de três anos. Primeiro, segundo e terceiro ano. E muitas delas chegam ao final do terceiro ano sem estarem alfabetizadas. Então, sim, a importância dessa educação infantil ser bem trabalhada dentro de uma escola de educação infantil hoje é isso, desenvolvimento global.